Não encontrei em mulher nenhuma Essa beleza que o teu corpo tem Ele é alvinho, é da cor de espuma E tem belezas que vêm do além Nele encontrei coisas diferentes Que eu procuro e não vejo em ninguém Nele encontrei coisas diferentes Que eu procuro e não vejo em ninguém Ai, ai, ai Cheiro da rosa e do bulgarim Rosto pequeno e arredondado E bem corado como um cajuí Rosto pequeno e arredondado E bem corado como um cajuí Tua mãozinha Tua beleza, tua perfeição Anda faceiro de bombinha branca Que sai catando pedrinhas no chão Anda faceiro de bombinha branca Que sai catando pedrinhas no chão Que sai catando pedrinhas no chão Que sai catando pedrinhas no chão Que sai catando pedrinhas no chão